LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS VINHA PIROCA NA TUA BOCETA FAZ O BARULHINHO QUER BOLAR VINHA PIROCA NA TUA BOCETA FAZ O BARULHINHO QUER BOLAR Bate a bucetando o saco Bate a bucetando o saco Bate a bucetando o saco Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Loqueta Music, os melhores lançamentos Ela enlouquece os favela com o poder da sua sentada Então brota na minha base que eu te dou surrada e vara Vai chamando Uber, minha casa é o destino É vapo na tua buceta, hoje eu vou judei contigo Meu jeito hoje é ser safada, enlouquece os favelada Pronto na base, com cara certo Cuspiria, não cuspirada E no meu jeito louca, olha só o que eu faço É só no vapo, vapo, é só no vapo, vapo E o barulho da minha buceta, batendo no teus É só no vapo, vapo, é só no vapo, vapo E o barulho da minha buceta, batendo no teus Minha piroga na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Minha piroga na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Ae pop, parou porque Bate a bruxa, cê tá no saco Bate a bruxa, cê tá no saco Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro